Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti e mais um vídeo da nossa série de tutoriais de configuração do Unify no nosso canal oficial da Ubiquiti no Brasil, no YouTube. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o nosso SG, que é o Unify Security Gateway, nosso roteador, o firewall que você tem na sua rede, para naqueles ambientes um pouco menores em que a gente não tem uma estrutura de servidores, onde a gente não tenha, por exemplo, um servidor Radius ou uma máquina com Active Director da Microsoft que a gente possa usar para autenticar os nossos usuários, como que a gente pode usar o próprio SG para ser um servidor local Radius com uma base de dados de usuários para que os meus usuários da rede sem fio tenham que informar o usuário e senha para poder se conectar na rede sem fio, ao invés de simplesmente usar uma chave compartilhada, que normalmente é o padrão que a gente tem lá em ambientes menores. Então eu vou mostrar como que uma empresa pequena e média, que não tem uma estrutura de servidor, consegue aproveitar esse recurso sem precisar de um servidor dedicado. Só para recapitular então rapidinho, a gente vai seguir aí usando a mesma estrutura de laboratório que eu já venho usando com vocês desde o primeiro vídeo dessa série de tutoriais, então a gente já fez bastante coisa, bastante configuração, e o que a gente tem então aqui é um USG como roteador e firewall na borda da nossa rede, recebendo a conexão de internet e se conectando na rede local. A rede local é provida por um switch, um switch também Unify, a minha controladora é um Cloud Key que está lá no IP55.2, e eu tenho três APs, para esse cenário eu vou usar um único AP, o PRO é mais que suficiente só para eu mostrar o comportamento da autenticação via radios quando um cliente na rede Wi-Fi tenta se conectar nesse AP. Então a gente vai aproveitar toda essa estrutura, então vamos ver como que a gente faz essa configuração. Eu vou acessar aqui a minha controladora, 92.168.55.2, então vamos entrar com as credenciais. Muito bem, então eu estou aqui no dashboard, como eu não liguei todos os meus APs, ele está me dando um warning aqui, um aviso, a gente vai ignorar, que é o laboratório, então vamos ver aqui os nossos devices. Então eu estou só com o SG, o switch e um AP conectado nessa rede, provendo lá toda aquela estrutura que a gente já configurou nos vídeos anteriores, de VLAN, de subredes e tudo mais. Tá bom. Bom, quando a gente vai criar uma rede sem fio no Unify, a gente vem aqui em Settings, a gente vem em Wireless Networks, durante os tutoriais a gente já criou uma rede corporativa, uma rede Guest, e aí a gente vem aqui em Create New Wireless Network, e cria o nosso SSID, a gente dá um nome qualquer para esse SSID, e a gente escolhe aqui o método de autenticação. Então basicamente a gente pode deixar aberto, sem nenhuma senha, usuário simplesmente desconectada, o app, que é um método aí de autenticação legado, não recomendado, que hoje pode ser facilmente quebrado. Em muitos casos, na maioria das empresas é utilizado o WPA personal, que consiste em você escolher uma chave, então você coloca uma senha aqui, uma chave, essa chave a gente chama de Pre-Shared Key, porque ela é uma chave pré-compartilhada, o que isso quer dizer? É a mesma para todos os clientes da minha rede. Então, se eventualmente a gente muda essa chave, a gente precisa alterar as configurações de todos os clientes da nossa rede, e isso pode ser algo muito ruim, principalmente em ambientes um pouco maiores, ou mesmo em ambientes que querem ter uma estrutura de segurança maior, a chave compartilhada não me permite determinar quem foi o usuário que acessou a rede. Então, para essas estruturas mais profissionais, a gente tem o WPA Enterprise, que permite a gente amarrar a autenticação da rede sem fio a um servidor Radius. Normalmente, esse servidor Radius é externo, então a gente usa, por exemplo, o próprio Active Director, que a gente tem no Windows Server da nossa empresa, ou um OpenLDAP no servidor Linux, e aponta para o nosso banco centralizado. Só que empresas menores, normalmente elas não têm recursos para ter um servidor dedicado, ou gente no time de TI para instalar esse serviço Free Radius numa máquina Linux, o que quer que seja, acaba sendo mais oneroso. E nesses casos, pode ser bem interessante usar o serviço Radius embutido dentro do próprio USG. Então, eu vou mostrar na sequência aqui para vocês que existe um perfil que chama Default Padrão, que é o perfil que a gente usa quando a gente quer habilitar um servidor Radius dentro do nosso próprio roteador de borda na nossa empresa. Então, como que a gente faz essa configuração? Antes da gente poder selecionar esse método, quando a gente cria uma rede sem fio, a gente tem que primeiro habilitar o servidor Radius no Unify. Então, eu vou ignorar essa etapa aqui, de fazer a configuração da rede sem fio, e primeiro eu vou habilitar o serviço Radius. Onde que a gente faz isso? Então, a gente vai entrar aqui em Settings, que é onde eu estou, né? E a gente vai escolher aqui no menu lateral, à esquerda, a opção Services, Serviços. E a primeira aba que a gente cai aqui em Serviços é justamente a do serviço Radius. E aí a gente tem dentro desse serviço Radius a opção Usuários e a opção Server. Então, não tem nenhum Radius, nenhum usuário criado na minha base, porque a gente vai começar essa configuração agora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em Settings, Services, Radius. A gente vai selecionar a opção Server, que é Servidor. Repare, então, que por padrão, o servidor Radius está desabilitado. A gente vai ativar esse servidor. A gente vai dar uma senha qualquer, isso é uma chave que os dispositivos que vão se autenticar no servidor Radius precisam compartilhar com ele. Como a solução Unify é toda integrada, a gente não vai precisar configurar essa senha e cadastrar os dispositivos individualmente. Vai ser tudo basicamente automático e muito rápido. Então, a gente coloca uma chave qualquer. Coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, só para exemplificar. Você pode colocar a chave de sua preferência. E a gente pode manter o restante da configuração padrão. Então, basicamente, o serviço Radius consiste em dois subserviços. Tem a autenticação, que por padrão roda na porta 1812. E tem a bilhetagem ou log, que roda na 1813. Enfim, a gente simplesmente vai clicar aqui em on para habilitar o servidor. Vai colocar uma chave e vai aplicar essas configurações. Aplicando essas configurações, pronto, já tem um serviço Radius rodando no Unify Security Gator. Simples assim. E você já pode usar. E esse serviço Radius, ele existe naquele perfil default que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mas, a gente ainda não criou nenhum usuário. Então, se a gente criar uma rede sem fio e vincular com WPA Enterprise Aí, esse perfil default, que é o Radius rodando no SG, o usuário, quando tentar se conectar na rede sem fio, ele vai ser indagado para informar um nome de usuário e sem, e não vai existir. Então, aqui a gente pode criar usuários. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui, então, na guia Users. Então, recapitulando rapidinho. A gente vem em Settings, Services, Radius. Agora, a gente vem na opção Users. Create New User para criar um novo usuário. E a gente, basicamente, precisa informar o nome do usuário, colocar samuel.brito, e uma senha. Basicamente, isso. Eu não estou vinculando com VLANs dinâmicas, nada disso. Então, simplesmente, eu quero criar usuário e senha para que o meu usuário se autentique na minha rede sem fio sem precisar compartilhar uma chave com todos os outros. Ok? Então, eu criei esse usuário. Você pode criar quantos usuários você quiser. Eu vou criar mais um usuário aqui. Jaleswitz. Que é meu colega aqui de canal, que grava os vídeos também para vocês. Salvo. E aí, o procedimento é esse. Repetição, você vai criando quantos usuários você quiser. Então, se a sua empresa não tem uma estrutura muito grande, que não demanda um servidor dedicado, com uma base de dados centralizada de usuários, então, você tem lá 10, 20 funcionários no máximo, ou 10, 20 clientes, essa é uma boa opção para você economizar em termos de recurso, colocar o servidor RADIUS dentro do próprio SG. Muito bem, então, a gente criou os usuários do nosso serviço RADIUS e habilitou o serviço RADIUS simplesmente na opção Services RADIUS aqui do Unify. Agora que a gente já tem o serviço RADIUS rodando e os usuários cadastrados, a gente pode criar uma rede sem fio e usar essa autenticação via RADIUS em que a gente precisa de usuários sem. Então, eu vou criar uma nova rede sem fio, vou chamar essa rede sem fio de SSID RADIUS, só para exemplificar aqui. E agora, então, em vez de habilitar o WPA personal e colocar uma chave compartilhada, que é o que muita gente faz, a gente pode usar a opção WPA Enterprise, que é baseada em RADIUS, e a gente vai informar um perfil de RADIUS. Se você não tem nenhum servidor externo cadastrado, a gente vai usar o perfil padrão, que é o perfil default. Então, esse perfil default é usado quando você quer autenticar usuários do RADIUS local rodando no próprio SG. E você pode ter outros perfis para servidores externos, mas que a gente quer facilitar. Então, default, a gente vai selecionar esse perfil default padrão e só essa configuração que eu vou fazer, vou aplicar. Então, já existe um novo SSID baseado em WPA Enterprise, IAP, não é a chave compartilhada, é usuário e senha do serviço RADIUS. E aqui o meu AP já passou pela fase, pelo processo de provisionamento, foi bem rápido. Como é que eu vou mostrar se isso realmente está funcionando? Então, eu vou desconectar a minha máquina do cabo, vou ativar aqui a rede sem fio, vou procurar essa nova rede que eu estou propagando no AP. Vou esperar um minuto aqui, SSID RADIUS. Então, o AP começou a propagar. Eu vou pedir para me conectar nessa rede SSID RADIUS. Olha lá, quando eu peço para me conectar nessa rede SSID RADIUS, ao invés de ele simplesmente pedir uma senha, que é o que as redes sem fio tradicionais fazem, ela pede um nome de usuário e uma senha. E aqui a gente tem que informar o nome de usuário e senha de um daqueles que a gente cadastrou no nosso serviço RADIUS. Então, eu vou colocar, por exemplo, Samuel Brito. Então, esse é o grande diferencial do AP Enterprise. Eu tenho usuário e senha e não a chave compartilhada. Vou colocar aqui uma senha. E vou pedir para me conectar nessa rede sem fio. Ele vai autenticar. Ele fala que eu estou autenticando na rede SSID RADIUS. Você pode visualizar informações de segurança. O SO pede aqui minha senha de administrador, porque ele está lhe dando conexão segura. Bom, eu me conectei na rede sem fio. Como eu não selecionei nenhuma VLAN, o Unify está me entregando uma VLAN daquela minha VLAN padrão. Sem nenhuma das VLANs que a gente criou durante a série de tutoriais. É normal, isso é esperado, porque eu não vinculei SSID com nenhuma VLAN. E o mais importante de tudo é que agora a gente já está navegando. Ou seja, a gente conseguiu usar a própria estrutura do SG para poder autenticar usuários na minha rede e criar essa base de usuários dentro do próprio SG, sem ter o custo de um servidor dedicado, sem ter o custo do meu time de TI precisar dedicar tempo dele para fazer a instalação e a manutenção de um serviço RADIUS. Então, um vídeo rápido, um recurso extremamente interessante, agrega muito valor para o seu produto SG. A gente se vê aí num próximo vídeo. Um abraço.